MÚSICA 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 E essa galera ainda mata E ação do Senhor E o meu canção E o meu canção Abre meu amor E o meu canção E são deles Sou a força da galera Sou a caneta E se motivar a emoção Eu vou suco a amor O sangue eterno Achei a brilhante Vem a ponteira de bar Pode lutar a nossa dor Neste sorte de felicidade Oh, 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 oh Vem o meu coração Dança o que demais Oh, 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 oh Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar Sonar, 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 e o pal is ... soltando o mínimo Rebeiten! Reetenho, é essa cor Arquíssimo Baguas soltando o mínimo Reetenho, é essa cor Oauto aqui está no chão Passe a nossa! Passe a nossa! A minha vida tradicional Veja aqui Veja aqui Veja aqui Veja aqui Faz pra gente Do nosso time Música do Marantino Lima Revelação O Gente Passe a nossa! Pedido longe 大 corren a so видел Dos caminhos de casa Música Porra que velho Pra gente quente Vem Vem me perder, me checa bem, vem atuar, vem do verbo E o povo no lugar, vem do que desabora E faz a terra, vem ver, faz a terra, vem ver, faz a terra, vem ver Vem não, vem, dobre os braços para o alto Vixe gritar no palco, vem não se pegue, não se pegue, não se pegue Ah, como se fosse um outro bom Me diz que vou nem tudo E vai voltar voltada pra tuar Pra tuar, pra tuar E o couro vai comer Oh, 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 oh Você vai voltar, você vai voltar Pra quem quiser pode chegar Pra quem quiser Oh, 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 oh Pra quem quiser pode chegar Pra quem quiser Oh, 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 oh Vai voltar à minha saudade Vai completar essa vontade Pra criar força KE chocolate Caronya melanda que é brincade É love that song Vai voltar voltada pra tuar Pode chegar Pra quem quer Oh, 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 oh Meu Deus do céu! Uma palestra de lixo! Tá ouvindo aí que vai ser minha campeã, mas senhora que não vai de lado! Tá ouvindo aí que vai ser minha e tem três dias de campeonato! Mas quem é caralho de rito é meu anu da chuva Eu sou! Eu sou! Quem é do caralho de rito é meu anu do seu anu Eu não tô com vovô que me treinei na đareira É assim ó Mas vai ser assim Galera Uns, dois, paredinhos pra parar O meu povo é assim Já pra mim ficar na luta Na barrigada toda a luz feliz Oh, que lindo que tem Mas a luz do céu É, não importa a barriga de Deus Muito prazer, eu vou te renovar É, não importa a barriga de Deus Eu sou o meu sorriso, eu sou o meu Que sou o meu coração Muito prazer, eu vou te renovar Sou tudo nas sombras da poeta Sou tudo na tradição Eu vou me expressar Os meus poemas chamam Minha herança é o garantido Que tem que ver que existe O meu amor Minha barriga da vida só pra dançar O meu amor vai ganhar Minha barriga da vida só sem minhas Sabe ver o que foi O meu amor Eu sou o meu amor 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 É, é, é O cara é o tipo campeão O meu amor É assim É, é, é O cara é o tipo campeão O cara é o tipo campeão O cara é o tipo campeão Mas para o povo de pé É, é, é O cara é o tipo campeão É, é, é O cara é o tipo campeão Foi o teu prazer Meu nome é bom Sou o meu amor Sou o meu amor Sou o meu amor O meu amor Sou o meu coração Foi o teu prazer Meu nome é bom Sou o meu coração É a forma Simula a tradição Eu vou, eu vou, eu vou Meu nome é sujantar Hoje o jogo é mais fama E aí eu sou nada de tipo campeão Campeão E é lá no canal que vai se avançar Os caracos pra cá E não vai ter nada que vai sempre dançando E ganhando de novo Com o mar Eu sou Oh 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 Sou autore Sou cultura Sou doada Sou fé e devoção É mais um pouco É chefe No galete No campeão Sou autore Sou cultura Sou doada Sou doada Sou fé e devoção É mais um pouco É mais um pouco É do céu No galete No campeão Os caracos me atingiram Naquela glória que eu lembro Eu nasci, nasci Meu Deus